Sei que você fez os seus castelos E sonhou ser salva do dragão Desilusão, meu bem Quando acordou e estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procura a espada do seu salvador Que no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera Da solidão Com a força do meu canto Esquento o seu quarto Pra secar seu canto Aumento o rádio Me dê a mão Filosofia e poesia É o que dizia minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem Pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Com a força do meu canto Esquento o seu quarto Pra secar seu pranto Aumento o rádio Aumento o rádio Me dê a mão Filosofia e poesia É o que dizia minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem Pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu O homem pra chamar de seu Eu O homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu O homem pra chamar de seu Eu O homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu O homem pra chamar de seu Eu O homem pra chamar de seu